2 de Fevereiro de 2021 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, escutai-me. Eu vim do céu para conduzir-vos àquele que é o vosso tudo. Não vos esqueçais, em tudo, Deus em primeiro lugar. Não permitais que as coisas do mundo vos contaminem. Fugi de tudo aquilo que vos afasta do meu Filho Jesus. Acolhei os meus apelos e vivei, sobretudo, o Evangelho do meu Jesus. Amai e defendei a verdade. A humanidade caminha cega espiritualmente e os meus pobres filhos caminham para um grande abismo. A verdade será desprezada e aquilo que é falso será abraçado como verdade. Estai atentos. Abri vossos corações à luz de Deus e tudo acabará bem para vós. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.